Salve rapaziada, começando mais um vidinho aqui Vou colar pra São Paulo hoje com os moleques Fazer um rolê por lá E confere aí esse rolezinho aí É nóis Manutenção Dá o primeiro flip do dia então, Bicão Vai ver se tá no pé Tá valendo, tá valendo Tá bem russo ali A roda foi, né, mano? Você cabe, né? Não, 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 não Gente, agora vou começar a fazer um caminhão A roda foi, né? É só não A roda foi quebra, né, né A roda foi um caminhão Por favor, não sei se não, não sei se não A roda foi, né Ai, como diz, né? Ai, como diz Oh, isso é muito bom Vamos lá. Próximo spot, qual que é? Next spot, qual que é o próximo spot? Fala tu Praça, vamos pra praça ali, Porda Luz Foi, partiu Back to back Back to back de mochila Fui Foi Foi, louco Não é que é zique, hein? Zique chega e resolve Resolve, eu hein? Chega e resolve Carararo Nas quatro Carararo No um, cara Seve como pular Ser Só Para Estamos fazendo uma sessão pelo centro aqui, se não é que está aplicando umas na pracinha aqui e o Ney vai voltar agora. Agora, cuzão? Então vai, então. E aí, Nego? E aí, dedão, caralho. Dá a mão, hein? Deu uma arrasadinha no chão. Funcionou. Os meninos estão afiados, hein? Falou que era pra mim, era pra mim mesmo, hein, pai? Certo! Curte esse som aqui, cuzão. Tem algum lugar, hein? Só é aqui. Nossa, é só o do... Uh! 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 Largou! Almoço! Vamos comer, caralho! Vamos, caralho! Acho rápido! 2h42, hein? Deixa eu ver essa fita aí, como é que... Está aí, gente? É, ela pulou da cama e saiu fora aqui, ajuda aqui da bacia. Tá aí, toda durona, em fato. Tô tico! Aí, dá nem uma olhada pra vocês aí, ó. Ah, ela é assim mesmo, ela é mal burada. Tá aproveitando aqui, ó. É mal burada. É mal burada. Você tá entendendo? Segundo dia aí que tava esse... Você tá com o maior pé frio, hein, mano? Caralho, hein, mano? Foi só começar a filmar, começou a chover pra todo lado, mano. Tchau, tchau, tchau! Ai, ó! Tchau, tchau. änn gobue! Sai do meu ar. Caralho. Tá com ó, mano? Eu já botei que to nasl ilhaque. oh meu Deus está ab cheese Vai com o Zéu, sou um cachorro magro, caralho, atleta, né, parceiro, pão de queijo e com a minha, né, tá entendendo? Tão voltando pra Jundiaí aí, eu, Vicão, é nóis, monstrão, Alex, negão doido, abraço, dá nem pra ver eu aí, coloca o flash, caralho, não mesmo, hein, mano, o bagulho tá escuro, hein, cuzão, é nóis, porra, dá nem pra ver o polegar, é, mas o narigão dá pra ver, né, ô, anapa dá pra ver, cuzão, Mas o bagulho que rendeu hoje pros caras, os caras resolveu hoje aqui, hein, hoje eu fiquei impressionado, aqui a Crio chega e resolve, tá ligado? Ô, louco, é, mas não é muito não, cuzão, não é tudo isso não, mas o cara tá falando, hein, cara, volta agora pra Jundiaí aí, pra roça, pega 5 horas de trem, mano, o trem tá demorado o bagulho, hein, Ele, né, vomitou tudo ali, mais um vidinho, se curtiram, se inscreve aí também, dá um curtir, dá um like, rapaziada, dá um like, se inscreve no canal, certo? É nóis, skateboard, caralho, só vai, hein, só vai! E aí E aí